Paula Sanfer, vim pra você, Paula. Essa voz incrível, que é da Chimbalada, que é do Nevoz, que é do Brasil. Isso é um esquente, viu minha gente? Porque a gente vai entrar na avenida sem parar. Chimbalero feliz, levanta, mas não gritam! Um abraço a todos. O lançar do chão! E não me deixe, tô aqui, esperando mais um verão. Descansa o meio da gente se amarrou, e eu quero opinar a você. E nas quatro estações, é lembrar o tempo que passamos juntos, e bem bom viver. Andar de mudada na beira da praia, talvez um tempo é o simples bebê. Tira o pé do chão! Vamos lá! É! Te quero só pra mim, e você mora em meu coração. E não me deixe, tô aqui, esperando mais um verão. Te espero bem, pra gente se amarrou, e eu quero opinar a você. E nas quatro estações, é lembrar o tempo que passamos juntos, e bem bom viver. E nas quatro estações, é lembrar o tempo que passamos juntos, e bem bom viver. E nas quatro estações, é lembrar o tempo que passamos juntos, e bem bom viver. Isso é louco de balada! Lá vai em cima! Solendo o chão, e vai! Se espera também a gente se amar Inimar você E nas quadras dações É lembrar No tempo passamos juntos E nem vamos viver Quando a gente muda na beira da cabeça Eu sempre esperei Inimar você Eu sempre esperei Uh!